Sessão 4ª. Demonstrações Financeiras Notas Explicativas Artigo 247. As notas explicativas dos investimentos a que se refere o artigo 248 desta lei devem conter informações precisas sobre as sociedades coligadas e controladas e suas relações com a companhia, indicando Inciso 1º. A denominação da sociedade, seu capital social e patrimônio líquido Inciso 2º. O números, espécies e classes das ações ou cotas de propriedade da companhia, e o preço de mercado das ações, seu ver Inciso 3º. O lucro líquido do exercício Inciso 4º. Os créditos e obrigações entre a companhia e as sociedades coligadas e controladas Inciso 5º. O montante das receitas e despesas em operações entre a companhia e as sociedades coligadas e controladas Parágrafo único Considera-se relevante o investimento A linha A. Em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior a 10% do valor do patrimônio líquido da companhia A linha B. No conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual ou superior a 15% do valor do patrimônio líquido da companhia Avaliação do investimento em coligadas e controladas Artigo 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas I. O valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas desta lei, na mesma data, ou até 60 dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia. I. No valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas II. O valor do investimento será determinado mediante aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada III. A diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de aquisição corrigido monetariamente, somente será registrada como resultado do exercício III. A linha A. Se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada III. A linha B. Se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos III. A linha C. No caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários § 1º. Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos da companhia contra as coligadas e controladas § 2º. A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número inciso I. § 2º. Demonstrações consolidadas Artigo 249. A companhia aberta que tiver mais de 30% do valor do seu patrimônio líquido representado por investimentos em sociedades controladas deverá elaborar e divulgar, juntamente com suas demonstrações financeiras, demonstrações consolidadas nos termos do artigo 250. § 2º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre as sociedades cujas demonstrações devam ser abrangidas na consolidação, é A Línea A. Determinar a inclusão de sociedades que, embora não controladas, sejam financeira ou administrativamente dependentes da companhia A Línea B. Autorizar, em casos especiais, a exclusão de uma ou mais sociedades controladas Normas sobre consolidação Artigo 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas Inciso I. As participações de uma sociedade em outra Inciso II. Os saldos de quaisquer contas entre as sociedades Inciso III. As parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do ativo não circulante que corresponderem a resultados, ainda não realizados, de negócios entre as sociedades § 1º. A participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido e no lucro do exercício será destacada, respectivamente, no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício § 2º. A parcela do custo de aquisição do investimento incontrolada, que não for absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo não circulante, com dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será objeto de nota explicativa § 3º. O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá a parcela destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique comprovada a existência de ganho efetivo § 4º. Para fins deste artigo, as sociedades controladas, cujo exercício social termine mais de 60 dias antes da data do encerramento do exercício da companhia, elaborarão, com o observância das normas desta lei, demonstrações financeiras extraordinárias em data compreendida nesse prazo.